Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo beleza? E aí, como é que vocês estão? Bom, chegou aí a vez, chegou o dia da gente, enfim, conhecer o FIDOS, o Chrome OS, eu vou, a partir de agora, trabalhar, chamar ele de Chrome OS, que é o Chrome OS mesmo, a gente vai ver um Android rodando aqui dentro, isso aí, pra mim, foi como eu falei no vídeo de ontem, né? A gente conheceu o Linux, vimos como é que instala, aquela coisa toda, e eu venho falando isso pra mim, foi uma das melhores coisas que eu já vi, um dos melhores projetos que eu já vi em termos de sistema operacional, porque como eu já comentei, você consegue rodar três sistemas em um, o Chrome OS, via FIDOS, você consegue rodar o Linux lá no modo desenvolvedor, você habilita um container pra rodar Debian e seus derivados, então, em teoria, qualquer aplicação que você tenha pra Debian do Linux, você consegue rodar aqui, e também Android nativo, o que é o Android nativo? Você não precisa instalar emulador, você não precisa fazer absolutamente nada, você vai configurar aqui pra, se você quiser instalar Play Store, caso você não queira, você pode instalar direto qualquer aplicação desenvolvida pra Android, como isso? Vamos abrir aqui o Chromium, cadê ele? Cadê ele? Aqui está. Vamos abrir aqui o Chromium, e vamos colocar aqui, por exemplo, o Aptoide, vamos ver se tem aqui o Aptoide, depois ele corrige ali, não. Pronto, já está aqui a loja do Aptoide, vocês estão vendo que eu estou no Chromium, né, no navegador, deixa eu pausar aqui o foco, vai ficar tremendo aí pra vocês, pronto. Estamos aqui na loja online, na loja via navegador do Aptoide, então eu vou baixar aqui um aplicativo qualquer, só pra gente fazer um teste, vamos baixar, ou não, esses aqui já são muito conhecidos, não tem problema não, só a nível de teste, né, vamos baixar aqui, por exemplo, um levinho aqui, qual que é o mais leve desses? Tudo só tem aplicação pesada, vamos baixar o Instagram, vai, Facebook, vamos baixar o Facebook, clicar aqui no Facebook, ele vai carregar, a gente vai vir aqui em baixar, vamos baixar, vocês vão ver que ele vai fazer um download do APK, cadê, deixa eu ver se eu vou mostrar aqui a janela, aqui, já está aqui no canto, tá, ele está fazendo o download do APK, ele tem ali o próprio Chromium, né, se você quer aqueles dispositivos de segurança, se você realmente quer confiar, eu vou botar aqui em manter pra fazer um download, e ele fez um download, eu vou vir aqui pra pasta, vocês estão vendo aqui, ó, facebook.apk, ele já fez o download, nós estávamos, de novo, né, eu gosto de mostrar tudo detalhe por detalhe, que é pra não ter dúvida, não tem problema, nós estamos aqui no Chromium, o navegador web, ó, sobre o Chromium, tá, não estou usando emulador nem nada, fizemos o download, vamos lá pra pasta download, cadê ela, download, cadê você, pior que ela estava aberta aqui, tem hora que eu mesmo me embolo, não, cadê, cadê, aqui, arquivos, download, é, Facebook APK, vocês estão vendo aqui, né, vamos dar dois cliques, ele vai ver o que você quer instalar, no caso aqui, como eu tenho o Linux, ele vai, por padrão, abrir gerenciador de compactação, não é isso que eu quero, no teu caso aí, se você não habilitou o container Linux, nem vai aparecer isso, sempre pra usar Android, Android, que sempre que você for instalar uma aplicação Android, você vem aqui em instalador do pacote, já tem até o símbolozinho ali do Android, vou dar aqui um continuar, desejo de instalar esse app, papapá, papapá, instalar, no caso aqui, óbvio, ele está baixando, eu nem tinha percebido isso, ele está baixando primeiro o Aptoide, né, dentro do Aptoide é que a gente vai abrir ali o Facebook, vamos clicar aqui, vocês já viram o que instalou, né, vamos clicar aqui em abrir, é o aplicativo oficial do Aptoide, agora sim, ele vai instalar por dentro aí o Facebook, eu não vou nem instalar então, vocês viram que ele instalou o APK do Aptoide, se você vir aqui no menu, já vai estar aqui, cadê, cadê, cadê ele? Cadê, cadê, aqui, Aptoide, tá, tá aqui, viram o que eu falei? É porque no caso, quando você baixa pelo Aptoide, ele baixa primeiro o aplicativo dele, né, igual aquele baixa aqui, ele baixa o aplicativo dele, para dentro dele você fazer o download de outra aplicação, tá? Então só isso que eu quis mostrar para vocês, agora sim a gente vai ver aí as entranhas de como é que funciona isso. Então num primeiro momento, nem preciso mostrar muito, é isso, qualquer aplicação Android que você quiser baixar da internet em formato APK, ele vai instalar, tá? Lembrando que quando você for instalar, está vendo aqui o símbolozinho do Android? Isso aqui é um robôzinho dentro aqui, num containerzinho verde, só você marcar essa opção instalador de pacote. Não tem mistério nenhum, qualquer aplicação, formato APK, jogo, qualquer coisa, ponto APK, ele vai instalar nativamente, tá? E vai ficar lá integrado ao Chrome OS, vai ficar aqui no seu menu, aqui integrado com as suas aplicações do Chrome OS, como eu já tenho aqui algumas, o AVLC, Outlook, tudo isso aqui são aplicações Android. Esse explorador de arquivos aqui, é também do Android, que eu uso aqui de boa, tranquilamente, ele já carrega nesse tamanho e formato de tela aqui, isso é maravilhoso, ele já se ajusta aqui a minha janela, tá? Nem sempre é assim, algumas aplicações, por exemplo, Instagram, Facebook, algumas aplicações ele pode ficar aqui no formato verticalizado, tá? Porque isso aqui é como se fosse realmente um celular. Quando eu falo que não é um emulador, é aquele emulador tradicional, que você tem que instalar um monte de tralha, aquelas coisas todas, máquina virtual, essas coisas. É óbvio que tem coisas aqui misturadas ao kernel do Chrome OS, que ele simula um celular, um sistema de celular, porque o Android é desenhado, é exclusivo para celular. Eu sei que funciona em tablet e tudo mais, mas são adaptações. O Android em si, o sistema Android, é desenhado para funcionar em dispositivo móvel, como um celular, né? E principalmente, obviamente, com o touchscreen, tá? Então algumas coisas, algumas aplicações podem não ficar 100% aqui em formato de tela, mas em funcionalidade você não vai ter problema nenhum, tá? Por exemplo, o jogo, alguns jogos podem, você pode ter algum tipo de problema, porque aí você vai precisar usar o mouse, o teclado, né? Não é a mesma coisa que você jogar no touchscreen. Se por um acaso você tiver um notebook que tenha touchscreen, aí melhor ainda, né? Ou se você conseguir instalar o file de OS num tablet, mas aí fica meio sem sentido, né? Porque aí você já tem Android rodando. Então, esse é um ponto, não preciso mais entrar em detalhe com relação a isso. Ele já roda a PK normalmente. Se por um acaso você faz questão, quer ter a Play Store, aí você vai ter que fazer um procedimento que a gente vai ver agora. Você vai ter que abrir a Store do Chrome OS, lembrando que eu falo Chrome OS é a File de OS, você vai clicar ali. Quando você abrir ela, automaticamente já vai ter essa opção aqui, Open Gaps. Isso aqui são aplicações, são recursos, são bibliotecas essenciais para rodar as aplicações do Google, exclusivamente aplicações do Google. Isso aqui é uma biblioteca oficial da Google para quando você vai instalar ROM alternativa, qualquer coisa desse sentido, você consegue usar o Android desatrelado ali, separado do Google, tá, gente? Caso você não saiba, embora o Android seja do Google, ele é um open source, ele é um sistema aberto, não há obrigatoriedade de você ter que ter as aplicações da Google, né? Esse é um requisito apenas para essas grandes fabricantes, Motorola, LG, Samsung, por aí, elas já trazem embarcado. Se elas quiserem ter o suporte para o sistema do Google, elas têm que trazer as aplicações do Google, então eles fazem essa parceria. Mas é perfeitamente possível você instalar Android puro, limpo, sem que tenha qualquer tipo de vínculo, qualquer tipo de ligação com a Google. Se você quiser, para que isso seja possível e funcione, você tem que instalar essa suíte aqui chamada Open Gaps, e ela já vem por padrão instalada aí na loja de aplicativos, nosso querido Chrome OS. Só vai ter dois cliques que você vai ter que fazer aqui. Ele vai te perguntar, quer instalar? Você vai marcar aqui, quer? Ele vai fazer todo o processo, pronto, não tem mistério nenhum. É obrigatório que você instale isso. Quando você vem aqui em Open Apps, ele vai te mostrar justamente essa janela aqui, tá? No caso de reinstalar ou de desinstalar. Se eu quiser desinstalar, zerar a minha Play Store, eu desmarco isso aqui, tá? Então não tem problema nenhum, ou se você tiver algum tipo de problema de biblioteca, é só você marcar aqui em reinstalar. Deixa eu só ver aqui se eu marcar em reinstalar. Não, não tem essa opção. Eu queria simular com vocês aqui para reinstalar. Mas não tem mistério, tá? Só estou mostrando o que você tem que fazer e onde você tem que clicar, tá? Para poder ter a Play Store. Feito isso, vai abrir aqui Open, vai marcar, ele vai ter uma opção aqui, você marca aqui que quer instalar. É tudo autogerenciável, não tem muito mistério. Não vai abrir outra janela, não vai mandar você para outro site, não vai fazer nada. Só você marcar ali, ele vai tomar um espaço também do seu HD, coisa ali de quase um giga, mais ou menos 800 e alguns quebradinhos ali, 800 e poucos megas. Feito isso, pronto. Vai, já automaticamente, vai habilitar lá para você no menu a Play Store. Ela não vem por padrão no Chrome OS, no Fade OS, tá? Só vai aparecer aqui para você depois que você instalar lá o Open Gaps, aqueles Open Gaps, tá? Todas as outras aplicações que você instalar de Android, automaticamente, vão vir aqui para a sua área de trabalho, vamos dizer assim, tá? Para a sua gaveta de aplicativos. Quando você habilitar lá o Open Gap, vai abrir a Play Store e vai abrir, vai habilitar automaticamente esse sistema aqui Android também. Ele já vem por padrão, mas ele vai se integrar. Aqui é como se fosse um celular, quem tem um celular Android sabe. Aqui é o sistema Android rodando. Então, lembra que eu falei para vocês que são três sistemas separados? Então, a gente tem o próprio Chrome OS, né? Rodando aqui no nosso Fade. A gente tem o Linux, que a gente trabalha com aplicações separadas e exclusivas do Linux. E a gente tem o ambiente Android. Então, você vai abrir aqui como se você estivesse abrindo um celular. Sempre que você vier nesse ícone aqui do Android, é como se você estivesse clicando lá, você estivesse abrindo o seu telefone celular dentro do Chrome OS. Então, cliquei aqui em Android, ele já vai carregar. E aqui tem ali tudo relativo ao Android. Rede e internet, né? Se você quiser criar ali uma VPN, coisas do gênero. As aplicações que tem, tá? Todas as aplicações que você tem aqui. No meu caso aqui, tem o App Toys, tem o Outlook, tem tudo isso aqui, né? Gerenciador de arquivos. Tem mais outros 16 apps aqui. Você consegue gerenciar tudo. Notificação, permissão, tudo isso por aqui. Som e volume de sempre. Segurança e local. Mostra aqui tudo relativo ao seu, como se fosse ao seu telefone, né? Ao seu dispositivo Android. As contas que você tem vinculadas. Todas as contas que estão logadas no aplicativo. Facebook, Instagram, tudo que você tiver que seja relativo a contas vai estar aqui. Acessibilidade ao de sempre, né? Para você gerenciar ali coisas para quem tem algum tipo de necessidade especial, desculpe. Serviços do Google. Você consegue definir aqui as preferências do próprio Google, né? Da sua conta e tal. e sistema, tá? Como se fosse ali o menu, a parte de configurações do FideOS Android, tá? Então você tem algumas informações. Como eu falei para vocês, ele está na versão 9 do Android, tá? Então pode ser que, por exemplo, no kernel 16, se por um acaso eles atualizarem mais para frente, vamos supor que saia o FideOS 16. Aí é aquele que eu vou ter que pagar lá um dólar e uns quebradinhos. Pode ser que ele traga uma versão mais atual do Android. O Android 10, por exemplo. O Android 11, 12, por aí vai. Então ele está na versão 9. Então muitos aplicativos aí você vai conseguir instalar. Opções do desenvolvedor. Você consegue fazer várias coisas aqui. Depuração USB. Isso aqui já é para a galera que gosta mais de fuçar. Galera técnica. Eu já deixei ativado porque eu mexo muito, tá? Então lembrando isso. De repente pode ser que você tenha um aplicativo aí que só funcione. Um exemplo, né? Só funcione no Android 11, 12. Talvez não vá funcionar aqui. Então aqui a gente está na versão 9 do Android. Então em suma, em síntese, é isso. Não tem muito mistério, tá? Habilitou lá a Play Store. Você vai ter um celular Android aqui rodando aqui dentro. Basicamente, né? Não é um celular. Um sistema Android mesmo rodando nativamente. Você não vai ter mais mistério nenhum. E aí com a Play Store o resto é um abraço, né? Você consegue instalar aí o que você quiser. O céu é o limite. Todas as aplicações em tese. Todas as aplicações que estão aqui dentro vão funcionar. Filmes, jogos, livros, tá? Como eu falei, uma coisa ou outra você pode ter algum tipo de problema não por causa do aplicativo, não pelo fato de ser um APK, mas pelo fato da tela, né? Enfim, você pode não se ajustar ali à sua resolução de tela, ao formato. Tem alguns jogos que são exclusivos para você jogar no Touch. Por exemplo, eu jogo Modern Strike. O Modern Strike, para mim, aqui nem aparece. Já pesquisei ele. Não é compatível. Então, eu não consigo instalar porque ele é exclusivo para Touch. Então, a Play Store já identificou que eu estou usando aqui um sistema puro, alguma coisa do gênero. Então, todas as aplicações que não forem nem ao menos compatíveis com o teclado e o mouse não vai nem aparecer aqui. Não aparece aqui na busca. Então, é isso. Não tem nada a ver com a versão do Android porque o Modern Strike já é a partir da versão 5.1. Então, em tese, é isso. É bem simples, é bem óbvio. É tão simples que às vezes chega a ser ridículo. Você fala, não, é só isso. É só isso. Não tem mistério. Já vem embarcado as aplicações Android, como eu mostrei para vocês. O Open Gaps lá, essa opção aqui, é só para habilitar a Play Store. Só isso. Essa parte aqui de Android, ele já vem no Chrome OS. Já vem no Chrome OS. Aquela Gaps lá é só para o Android. Tudo isso aqui já tem para você gerenciar as outras aplicações que você consegue instalar por fora da Play Store, sem a Play Store. Então, vamos agora ao que interessa. Eu já tinha mostrado para vocês, já tinha falado, já tinha mostrado aqui as aplicações, não sei se vocês viram, mas eu já instalei aqui o RetroArte. Estou configurando aí nos núcleos. Vou instalar. O controle funcionou de boa. Foi a primeira coisa que eu testei, controle Bluetooth. Depois eu devo fazer um vídeo aí separado. Tipo assim, rodando jogos dentro do Chromebook, coisas do tipo assim, rodando Android e tal. Então, eu só queria mostrar para vocês que instalou de boa. É o mesmo... Só é um pouco difícil de mexer aqui com o mouse. Eu prefiro ir pela setinha. Ou pelo controle. É porque agora eu estou usando o controle ali... Cadê ele? Estava até por aqui. Estou usando para fazer um outro vídeo. Está lá no quarto. Estou usando ele no meu Motorola. Mas funcionou de boa. Posso garantir a vocês. O Bluetooth, tanto o fone de ouvido quanto o controle funcionando 100%. Mas aqui, por exemplo, carregar núcleo é a mesma coisa do RetroArte de sempre. Carregar núcleos. Você consegue baixar os núcleos aqui que você queira. Se você nunca usou o RetroArte, aqui você baixa os núcleos. O RetroArte é como se fosse uma suíte de emuladores. Tem todos esses emuladores aqui dentro. Nintendo, Super Nintendo, Nintendinho, Master System, Mega Drive, tudo isso. Só que ao invés de você ter que ficar baixando emuladores separados, você baixa os núcleos. Cada um desse aqui é um núcleo. Então tem para Dreamcast. Estou baixando tudo. O Mega Drive. Quando você volta ali e você consegue carregar um conteúdo. Eu botei duas ROMs ali para a gente testar. Botei Sonic de Mega Drive e botei as Top Gear de Super Nintendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que vir aqui é carregar núcleo. Vamos baixar os dois núcleos. No caso aqui, já tem um núcleo do Sega Mega Drive, que é o Pico Drive, já está instalado aqui. Mas não tem de Super Nintendo. Então a gente vem aqui baixar núcleo. Vamos lá, tem a letra S. Não, tem a letra N. Nintendo, Nintendo, cadê ele? Snash. Vamos botar esse aqui, Snash 9X, que já é mais famoso. Nintendo, Snash 9X. Só dá Enter, ele vai baixar o núcleo. Na verdade, ele vai atualizar o núcleo. E agora está baixando. É rapidinho, é bem levinho isso. Aí eu dou um Ash aqui. Não, eu dou um Backspace para voltar. Eu estou usando o teclado. Backspace. Aí eu venho aqui, carregar conteúdo. Então você vem aqui em Download, no meu caso aqui, onde eu salvei. Está aqui, Sonic.1.bin. Deixa eu travar aqui o foco. Pronto. Agora sim. Vamos clicar, vou dar um Enter. Escolha aqui qual o emulador que eu quero, qual o sistema que eu quero, o Pico Drive, ele já vem dizendo ali em cima, no caso, o Dreamcast. Então, obviamente, o emulador de Dreamcast não vai rodar Mega Drive. Eu tenho que selecionar o SEGA Mega Drive, vou dar um Enter e aí está meu querido Sonic rodando no meu notebook. Isso aqui é um notebook rodando Chrome OS. Deixa eu mostrar aqui porque senão as pessoas não acreditam. Não é nada, está enganando. É porque eu estou focando aqui o celular com a tela do notebook para ficar mais confortável para você poder assistir. Mas eu estou rodando do meu notebook aqui rodando Chrome OS. aqui eu tenho obviamente o teclado aqui para poder fazer os comandos. Eu não estou usando o controle, mas tem o controle ali na tela como vocês estão vendo. Então, conhecendo aqui, vou sair de novo. Vou abrir novamente aqui o RetroArte e vamos carregar o conteúdo do Snez. Downloads? não. Como é que é, hein? Emulated, diretório superior, download, isso. Sonic está aqui, Top Gear. Já foi. É muito rápido, é sensacional, não dá nem para comparar com box, com nada disso. O dispositivo que você tiver de notebook mais simples vai rodar isso aqui com folga, enfim, com pé nas costas, Mega Drive, até Super Nintendo mesmo, qualquer um desses, Play 1, talvez até Play 2, dependendo do seu notebook ou do seu desktop, vai rodar com folga, vai rodar tranquilo aí. Tendo aí no mínimo 4 GB de RAM, vai rodar Play 2 tranquilamente e um processador aceitável, né? Não adianta você ter um Pentium 2 da vida que não. Estou falando um processamento razoável e uma memória também, tá bom? Então, o que eu falei que a gente podia fazer para agilizar? Instalar o DIG, né gente? Quem já me acompanha aí no canal, já conhece o DIG, você consegue, como a gente está lidando com o Android agora, e você consegue instalar tranquilamente aqui o DIG, que é uma Front End. Vamos instalar aqui o DIG. Demora aí um pouquinho, ele tem 35 MB, mais ou menos. Já instalou, vamos abrir aqui o DIG. Para encontrar jogos, tá o próximo, você vai dar as permissões, mas é a mesma coisa de um celular, tá gente? Eu poderia gravar a tela? Poderia, mas eu fiz questão de gravar desse jeito que é para passar para vocês as experiências como você mesmo estivesse fazendo. Agora que vem o pulo do gato, né? Vamos ver aqui se ele vai procurar em todo o dispositivo, vou marcar que sim. Vamos ver se ele vai encontrar lá aquelas ROMs, aquelas duas ROMs que a gente baixou, vamos ver. Eu voltei nele, cliquei aqui, botei procurar por ROMs, tá? Essa é a primeira opção aqui de opções do próprio DIG. Cliquei aqui em procurar por ROMs, ele baixou aqui, mostrou as opções, eu vim aqui, iniciar busca manualmente. Aqui você pode especificar uma pasta que você queira, selecione uma pasta para pesquisar. Vou botar aqui, vou colocar aqui download e já está aqui, dentro daquela pasta lá download, já tem os jogos que eu quero. Então vamos voltar aqui. Pessoal, demorou bastante porque o papai aqui, o cabeção aqui, esqueceu que tinha espetado o HD externo, que aqui o meu HD externo, estou vendo ele demorando muito, falei, caramba, será que eu estou passando coisa errada, pessoal aqui? Não, é que ele está procurando todas as pastas lá, então não tem problema não. Eu já ia fazer isso mesmo automaticamente, mas ia fazer depois, mas não tem problema, ele ainda está indexando. Quando eu olhei aqui, mais de 14 mil arquivos que ele está buscando lá, 13 mil e tantas coisas. Na verdade, eu vou abortar a varredura porque senão ele vai baixar todas as capas disso, eu não quero isso por enquanto. Vou até soltar o meu HD externo aqui, só queria mostrar para vocês isso aqui. Dentro do DIG, a gente já tem vários vídeos aqui no canal, eu vou trazer isso também rodando aqui no Chromebook, não se preocupem, mas dentro do DIG você consegue instalar os temas, que é para ficar bem bonitão lá, vai alterar tudo isso aqui, vai ficar uma coisa muito parecida com o Batocera, com aquelas coisas todas, vai ficar os ícones aqui, enfim, vai ficar maravilhoso, eu vou trazer isso no futuro, pretendo. Então, não tem problema nenhum com relação à configuração estética. Só queria mostrar realmente para vocês essa questão da agilidade, rodando o DIG, você não precisa ficar usando lá o Retroart para carregar os seus jogos, você vai clicar aqui no sistema que você quer, por exemplo, Game Boy Advance, ele vai trazer todos os seus jogos, não vai mostrar agora porque eu, obviamente, cancelei ali, abortei a missão, tirei o HD, tá? Para puxar aqui, no caso, eu estou usando o mouse, eu venho aqui com o mouse e trago a tela para cá. Lembrando que isso aqui é desenvolvido para celular, então, algumas coisas aqui você não vai conseguir operar direto no teclado, vai precisar do mouse. Então, arrasta a tela para cá, vem aqui em tela inicial, ele vai me mostrar aqui quantos sistemas tem, vamos ver se o Android não carregou nada, ele só trouxe realmente os primeiros sistemas, mas está aqui dentro, você vai carregar os emuladores que você quer, as roms, depois você vai mapear, eu vou trazer isso mais para frente, vou fazer um vídeo separado só de emuladores, eu só queria mostrar hoje o Android, mostrar para vocês as aplicações rodando, como é que instala, tudo isso, e eu vou fazer um outro vídeo aí sim, dedicado exclusivamente a jogos, tanto de Android quanto jogos de Retroart, então vou mostrar o Retroart, vou configurar com vocês aí o Dig, tudo como se a gente estivesse fazendo num celular mesmo, rodando Android, mas aí é mais para frente, eu preciso de tempo porque é um vídeo que requer mais detalhes, eu vou ter que baixar as capinhas, aquilo tudo, eu só queria mostrar para vocês na essência, então para que você não fique usando o Retroart, o Retroart é chato de configurar, toda hora tem que ficar buscando as pastas, você usa o Dig, ele vai organizar as suas roms, o Dig é justamente isso aí que a gente viu, vai organizar as suas roms, os seus jogos, vai organizar as suas capinhas, dentro de um ambiente mais bonitinho, você vai conseguir mudar os temas, aí sim, você vai clicar no sistema que você quer, vai ter todos os jogos lá, você vai escolher o jogo que você quer, vai dar play, ele vai fazer isso por você, ele vai chamar o Retroart e vai chamar o emulador usado pelo Retroart para executar o seu jogo, então se você quiser jogar Dreamcast, ele vai chamar o Dreamcast, por aí vai, vocês já entenderam qual é a dinâmica da coisa, tá bom? então aqui, as possibilidades, elas não vou dizer que são infinitas, mas elas são absurdamente amplas, você usando aí o Chromebook, você usando esse sistema do FideOS, você não consegue, lembrando ainda, pode ser que no futuro a Google até disponibilize isso, mas você não consegue ainda ter essa total integração como tem no FideOS, rodar ali os aplicativos nativos, ter toda essa integração, nem com esse Chrome OS Flex aí parece que isso ainda não foi possível, isso eu estou dizendo para outros dispositivos que não sejam Chromebook, no Chromebook, em tese já é possível você executar uma coisa ou outra ali de Android, algumas aplicações e no futuro, óbvio, aí a longo prazo, é o que tudo indica, pelo menos é o que tudo indica, vai ser possível sim, a Google vai disponibilizar o Chrome OS para o maior número de pessoas, ela está vendo que está crescendo o interesse, porque realmente é um sistema fantástico, mas ainda não é possível fora da bolha ali dos Chromebooks, que são notebooks exclusivos para rodar o Chrome OS, você não consegue fora dessa bolha, fora desse circuito, usar o Chrome OS se não for através dessas distros, no caso aqui do FideOS, que para mim é sem dúvida nenhuma a melhor distro Linux que eu já vi, na minha opinião, isso vai do uso de cada um, tem gente que gosta de aplicações mais pesadas, enfim, não vou entrar nessa seara, mas para mim aqui que uso essas aplicações, Android, algumas coisas de Linux e o próprio sistema do Chrome OS é fantástico, então mais para frente a gente vai ver aí rodando, vou fazer um vídeo exclusivamente para jogo, vou mostrar jogos que são para celular, como é que se comportam aqui no notebook, vamos configurar o RetroArt, vamos configurar a RetroGamer, vamos ver de fato o controle funcionando, vou testar, vou mostrar para vocês, hoje foi um vídeo mais para mostrar as aplicações Android, então aqui com a Play Store o céu é o limite, você pode instalar o que você quiser, enfim, estou muito empolgado, muito animado, olha quanto jogo tem, isso na minha opinião é mil vezes melhor até do que você ter uma box Android, eu estou aqui com a minha para fazer vídeo para vocês já tem um tempão, mas eu estou usando ela basicamente aqui de enfeite, eu botei aqui essa caixinha que simula aqui um Super Nintendo, estou até para comprar um controlezinho e tal, ela é uma box Android, está rodando um Android 7 aqui, mas eu nem tenho usado ela porque não tem, não preciso ligar aquela tralha toda de televisão, aquele monte de coisas, só o meu notebook aqui agora rodo os meus jogos Retro e os meus jogos Android direto na minha tela, ele tem bateria, para onde eu for eu posso levar, posso me divertir e é isso, melhor do que isso, hoje em dia, em 2022, eu realmente desconheço, tá bom? Então no próximo vídeo, não sei se vou fazer amanhã, isso vai requerer um pouco de tempo, nas próximas edições do vídeo, testando o Chromebook, lembrando que não é um Chromebook, é um Dell, e por enquanto acho que ainda não tem Chromebook da Dell, eu vou testar com vocês isso mais para frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, desculpe novamente o vídeo longo, mas a gente tem que abordar todos os detalhes, ainda assim muita gente às vezes tem dúvida, fica aí perguntando, não tem problema, pode perguntar, mas eu procurei fazer um vídeo mais abrangente possível para poder esclarecer isso, show, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima, fui, Chrome OS forever. E aí E aí E aí